Por 14 anos consecutivos, foi escolhida como a cidade mais feliz da China. E por 10, a que tem o investimento mais atraente do país. De avião, a 3 horas de Pequim, está Chengdu, a capital da província de Sichuan, com 21 milhões de habitantes. E um produto interno bruto de mais de 2 trilhões de yuan em 2022. Importante centro comercial, também é polo em outras áreas. Neste ano, já recebeu mais de 10 mil atletas de todo o mundo para os Jogos Universitários. E atrai milhares de turistas por causa dos pandas. Sendo um dos 3 lugares da China e do mundo onde é possível vê-los no seu habitat de origem. O objetivo do governo é que Chengdu se torne um centro aéreo do oeste do país. E de negócios, a exemplo do novo distrito de Chengdu, onde há a maior concentração de empresas estrangeiras. Depois de Pequim e Xangai, é a única cidade que tem dois aeroportos com voos internacionais. E aí Estamos abriendo ruta aéreos entre China e os países americanos. Então, agora, já desde Chengdu, estabelecemos rutas entre a capital da província de Sichuan e o oeste de China, que conecta a São Paulo, Manus de Brasil, a Lima do Peru e diferentes cidades da América Latina. É daqui da cidade de Chengdu que acontece o principal elemento de conexão entre Brasil e China. É o corredor para transportes de cargas aéreas. Por aqui, milhares de toneladas por mês são enviadas ao Brasil. Produtos eletrônicos e também componentes para a fabricação de carro. Assim como a China importa do Brasil e outros países da América Latina, frutas, mariscos e vinhos. São dois voos semanais que operam desde março para São Paulo. E podem levar até 240 toneladas de produtos para exportação e importação. O café do Brasil e da Colômbia, a carne da Argentina e do Chile, são alguns dos produtos presentes nas mesas dos chineses. Esta empresa da Suíça é a responsável pelo transporte e nos revelou que tem pretensão de, até dezembro, dobrar os voos para o Brasil. Em março desse ano, Apex se encargou desta ruta aérea entre China e São Paulo. Es que estes anos se vê um crescimento muito rápido da necessidade dos produtos elétricos no Brasil. E está comprando muitos desde China. Os interesses entre os dois países permitiu que, pela primeira vez, o Brasil abrisse um consulado em Shandu, que começou a funcionar neste mês. Se nós tivéssemos uma atuação em favor da atração de empresas que tivessem interesse na área de ciência e tecnologia, inovação em geral, enfim. Nós temos realmente, daremos apoio ao segmento de negócios, não apenas exportação brasileira, mas negócios que possam beneficiar a implantação de empresas chinesas no Brasil. Existe o interesse do governo brasileiro. Olha isso! Experimentamos um pouco desse desenvolvimento tecnológico em um cinema 5D de um parque temático. Uma tela enorme com cadeiras em movimento e efeitos especiais nos levou a uma viagem por Shandu ao longo dos séculos. Em cinema é possível experimentar sensações diferentes, em cenários diferentes, em uma China milenar. E que a tecnologia nos faz sentido. Da paisagem artificial para natural, no distrito de Dujianyan, a mais antiga obra hidráulica do mundo. No rio Min, construída há 256 anos antes de Cristo, que serviu para irrigar a região e agora também é parque nacional declarado patrimônio da humanidade pela Unesco. Um passeio para todas as idades. E com direito a banho de rio da fonte no final do longo percurso. No local, também foi construído um templo taioísta em homenagem ao governador responsável pela obra, o Li Bing. Tinh Tung é uma das quatro montanhas taioístas da China, considerada o berço da única religião indígena do país. Por isso, não foi difícil encontrar no parque outras práticas associadas ao espiritual, como o Tai Chi. E o Kong Chá, uma mistura de Kong Fu com a arte do chá, que também vimos a apresentação em um restaurante no Beco Largo e Estreito, ponto de encontro dos turistas no centro da cidade. A comida apimentada de Sichuan é famosa e misturar sabores são com os chineses mesmo, que se consideram donos de uma das melhores culinárias do mundo. Na mesa, alguns pratos, como sangue de porco, pato, frango com abacaxi e peixe. Um show de banquete com um show de troca de máscaras. Em rápidos movimentos, a ópera chinesa surpreende. É a metáfora da vida que imita a arte. Como num passe rápido, a China mostra ao público suas diferentes versões. Legenda por Sônia Ruberti